1 Samuel capítulo 14 O Voto de Saúl Certo dia, Jônatas, filho de Saúl, disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saúl estava sentado debaixo de uma românzeira na fronteira de Jibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Arias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Eitube, irmão de Cabode, filho de Phineas e neto de Eli, o sacerdote do senhor em Siló. Ninguém sabia que Jônatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jônatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês, o outro, Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, e outro ao sul, na direção de Jeba. E Jônatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jônatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jônatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jônatas disse a seu escudeiro, siga-me, o senhor os entregou nas mãos de Israel. Jônatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jônatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saúl em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saúl disse aos seus soldados, contém os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jônatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saúl ordenou a Arias, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saúl falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saúl disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Então Saúl e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saúl e Jônatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-ave. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saúl havia lhes imposto um juramento, dizendo, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo. Contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jônatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo, maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jônatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miqumás até Ajamão, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saúl, veja, os soldados estão pecando contra o senhor, comendo carne com sangue. Ele disse, vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes, cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não peguei contra o senhor, comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali os abateram. Então, Saúl edificou um altar para o senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saúl disse ainda, deixamos atrás dos filisteus, à noite, e os saqueemos até o amanhecer, e não deixamos vivo nenhum só deles. Eles responderam, faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse, consultemos aqui a Deus. Então Saúl perguntou a Deus, devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel. Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saúl, venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jônatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Então disse Saúl a todos os israelitas, fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jônatas ficaremos do outro. E eles responderam, faze o que achares melhor. E Saúl orou ao senhor, ao Deus de Israel, dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jônatas e Saúl, e os soldados saíram livres. Saúl disse, tirem sortes entre mim e meu filho Jônatas. E Jônatas foi indicado. Então Saúl disse a Jônatas, diga-me o que você fez. E Jônatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saúl disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jônatas. Os soldados, porém, disseram a Saúl, será que Jônatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois ele fez isso hoje com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jônatas, e ele não foi morto. E Saúl parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saúl assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os Amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Os filhos de Saúl foram Jônatas, Esvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mikal. Sua mulher chamava-se Ainoã, e era filha de Aimaaz. O nome do comandante do exército de Saúl era Abner, filho de Ner, tio de Saúl. Kis, pai de Saúl. E Ner, pai de Abner. Eram filhos de Abiel. Houve guerra acerrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saúl. Por isso sempre que Saúl conhecia um homem forte e corajoso, ali estavam no seu exército. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.